Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 memória RAM, né, 4 GB de memória RAM, ele consegue utilizar mais memória RAM além de ter processamento, né, ter aí capacidade de utilizar processamentos mais rápidos. Pra quem não conhece, se é que alguém não conhece Skyrim, Skyrim é um jogo de RPG e ação ocidental, né, então nada de personagens femininas com visuais muito caprichados, nada de magias extremamente insanas ou aqueles elementos de humor que nós já conhecemos do gênero mais oriental, né, então ele é mais ocidental, mas eu não sei porque eu tô explicando isso Skyrim, cara. Enfim, é um jogo que dá pra jogar em terceira ou primeira pessoa, eu gosto de jogar em primeira pessoa dentro de dungeon, em terceira pessoa fora das dungeons, e é um game também que eu já joguei no passado, que eu já cheguei bem longe no game, a ponto ele ficar sem graça de tão forte que estava o meu personagem. Personagem esse que era o Ametizus, e eu vou tentar refazer ele aqui, só pela nostalgia. Só que eu não gravava na época, na verdade eu nem tinha o Press Kit to Play na época que eu jogava Skyrim, se eu não tiver brutalmente enganado. Ou foi bem ali naquela época de transição do Lucan sem canal e Lucan com canal. E enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô deixando rolar a introdução do jogo, ok? A introdução do game que já é bem manjada, e eu vou tentar cortar bastante coisa nesse início aqui, pra dar uma resumida, mas sem deixar sem pé e sem cabeça pra quem não conhece. E Lucan, você vai jogar Skyrim por muito tempo? Eu não sei, talvez seja somente esse episódio mesmo que eu tinha prometido, ou se a galera curtir a ideia, pode ser que eu traga Skyrim com mods, e tem muito mod legal que deixa o jogo exatamente do jeito que você gosta, ou no meu caso, do jeito que eu gosto, né? Cada um tem seus gostos diferentes, mas dá pra modificar bastante o game pra deixar ele bem legal. Então, se houver um grande êxito nesse episódio, se a gente tiver bastante likes, que coisa chata, né? Falando de likes, mas o YouTube é movido a isso, desculpa, galera. E se tiver bastante view, bastante comentário de galera animada, pode ser que eu faça, sim, uma série, ou pelo menos um ou dois episódios extras com mods no Skyrim. É, moleque. Então, vamos lá pra aventura. Quem sou eu? Quem sou eu? Hora de fazer nosso personagem. É um personagem temporário pra lembrar apenas o passado. Se eu for voltar com uma série, né? Eu tento fazer uma das nossas personagens clássicas aqui, mas já com utilização de mods. Vamos lá, Argonian. Argonian é a raça. Por quê? É aquela regra clássica. Se você não consegue fazer um personagem bonito, ou uma personagem bonita, né? Aí você chuta o balde e zoa a parada toda logo de uma vez, né? Vamos de Argonian. Vamos assumir o meu lado réptil. Aí no corpo a gente escolhe se é homem ou mulher, largato ou largatixa. Tá errado isso. A gente tem os presets. Não vale a pena nem olhar. Escolher o Skintone. Eu gosto de cor neutra, né? Mais perto do preto ou do cinza. Essa cor aqui. E o peso, magro ou gordinho. Deixe meio magro. Quase todo magro. No Skyrim, a gente tem várias raças, tá? E as raças, cada uma delas tem alguns pequenos efeitos especiais, tá? No caso do Argonian, eu acho que ele tem um especial de recuperação de vida e ele pode respirar infinitamente debaixo d'água. Mas cada classe tem lá as suas peculiaridades. Não é classe, né? Isso daqui é raça. Raça é uma coisa, classe é outra. Eu me sinto muito esquisito explicando coisas de Skyrim, mas é necessário, né? Nem todas as pessoas conhecem. A boa parte conhece, mas com certeza tem uma outra que não conhece. Bom, Red. Eu posso deixar com umas marcas aqui meio esquisitas, eu não gosto dessas marcas. Eu posso deixar com terra, mas eu acho que não tem vantagens em deixar ele sujo de terra. Dá pra deixar também cicatrizes. Vou deixar uma cicatriz tribal assim. Eu não sei se vai ficar legal no final das contas. A gente descobre depois. Tem a pintura de guerra. Eu gosto dessa pintada de roxa, porque o Amethystus é Amethystus e não é à toa. Ele é Amethystus porque ele parece que é um largato de ametista. Aí você consegue mexer no tamanho do nariz, tamanho do maxilar. Essas coisas não estão relevantes. Pelo menos não relevantes para o Argonium, né? A alteração não é assim tão gritante. E aí tudo que eu puder escolher de cor aqui, eu vou colocando roxo. Troca a cor dos olhos. Deixar esse azul aqui. Sombrio, esterioso. Já percebi que a cicatriz não vai ficar tão legal, não. Vou olhar de machucados. Olha as sobrancelhas que a gente tem. Vou colocar a mais espinhuda. Os cabelos são uma coisa maravilhosa, né? Você tem todo tipo de chifre muito louco. Você tem uns cabelinhos aqui, parece umas penas, umas folhas. Vou colocar um cabelinho aqui. Deixa o cabelinho ficar legal azul, né? Chega de roxo, mano. Muito roxo. Terminei meu personagem. Ele é o Amethystus. Aí aqui fala que meu nome não está na lista. O que fazer com este vagabundo? Não faço ideia. Mentira, ela fala pra matar também. Sacrifica porque estava tudo junto. Tem que matar. Você estava junto de Ulfric. Stormcloak. O traidor do Império, né? O líder da rebelião contra o Império. Vai morrer todo mundo. Mas vamos resumir, né? Vamos resumir essa bagaça. Aí nosso personagem vai ser sacrificado. Vai ter a cabeça desencaixada do corpo. E aí, de repente, aparece a lagartixa que voa para causar altas confusões no vilarejo. Maravilha. A dragon! Oh, meu Deus! E aí, dragão? Olha o poder do cara. Primeiro dá aquela cuspidela que faz começar a chover fogo. Olha o poder do dragão, bicho. Não é bafo de fogo. É chuva de fogo. E assim começa a nossa aventura. Lá vamos nós. Bom, nós temos que subir a torre. Vamos embora. Vai lá, amigão. Vamos que vamos. Aí eu vou subir no final da torre. Aí o dragão me dá um oi. Aí ele me dá um tchau. E tá tudo bem. Matou a pessoa. Ele quer que eu pule o telhado e continue. Lá vamos nós. Estou no telhado da casa pegando fogo. Tem que ir por dentro mesmo? Vamos por dentro. Isso aqui é tudo jogada e ensaiada, né? Só tem que ir embora desse vilarejo. Olha o dragão, olha o dragão, olha o dragão. E agora eu tenho que escolher qual caminho que eu vou. Se eu vou com os imperiais que estavam tentando me matar ou se eu vou com os rebeldes. Bom, no começo faz mais sentido a gente ir com os rebeldes, né? Porque a gente tava pra morrer agora há pouco por culpa do império. Mas depois que a gente vai entendendo a história dos rebeldes, a gente começa a pensar que talvez o império não seja tão ruim. Mesmo que ele tente matar a gente. Não é uma treta política fácil, porque você vai ter a missão de escolher um dos dois impérios e eu joguei o game por horas e horas e horas e não fui capaz de escolher um lado. Eu simplesmente não fiz a quest do império porque eu não sabia se poderia escolher um lado ou não. Não fui com a cara nem de um nem de outro. Pegar a armadura do cara que tá morto aqui, o que é uma crueldade aí. Mas eu preciso. O maluco vai ficar só de tanguinha. Tirar o zoom, ó. Estou aqui com um visual muito bonito. Apareceu inimigos. Estou com minha machadinha preparada para causar altas confusões. Bom dia! Toma, toma. Nem sei jogar mais esse jogo. Toma, eu tô defendendo. Isso não é pra defender, é pra atacar. Não acertei um amigo não, rapaz. Toma, na tua cara. Ai, me acertou. Uma cabeça de algodão mesmo. Cabeça de ferro, né? Vou roubar toda a roupa. Deixei a mulher pelada. Desculpa, mulher. Desculpa, mulher. Foi mal mesmo. Alô! Profanando o corpo à toa, Luca. Deixa eu ver se esse cara que morreu de perna aberta tem alguma coisa de útil. Dante Rave. Ai, meu Deus, tirei a roupa dele. Não era pra tirar a roupa dele, não. Agora eu tenho uma espada, caramba. O personagem já mudou de visual de novo, ó. Agora eu tô todo equipadinho. Vamos lá. Opa, poeirada aqui, hein? Opa, o terremoto! Mano, o dragão vai atacar aqui também? Olha, olha. Tem contraposições. É tipo uma quase secundária. Vamos pegar as poções. Opa, eu tô pegando os vasos, mano. Tem que tomar cuidado, porque esse daqui é o famoso lixeiro simulator. Você pode pegar muito item à toa e desnecessário, tipo carne de fazão, carne de coelho. Mentira, essas carnes ainda tem alguma utilidade. Mas tipo, vasos, pratos, colheres, meio pão. Meio pão é legal. Levo pão contigo. Encontrei vinho. Ah, isso é poção. Isso aqui é mais vinho. Eu acho que não é bom tomar vinho, mas eu tô pegando. Esse pozinho é sal. O jogo tem muitos sistemas, né? Você tem sistema de, por exemplo, criação de poções e de itens. Eu me foquei muito nisso e fiquei muito forte por causa disso. Eu tinha muitas poções fortes e, principalmente, armadura de dragão muito cedo no jogo. Dentro do barril também tem itens. Então quer dizer que todo barril que eu passar, eu tenho que tentar ver se ele não tá aberto pra ver se eu não encontro alguns itens dentro dele. Dá pra deixar um lixeiro mais maluco do que isso? Não dá, né? Opa! Eu levei um susto porque eu trupequei nos coelhos. Qual que é a briga aí, malandro? Vocês tão batendo... Tá batendo o cara aí, meu? Olha uma massa. Eu queria uma arma de... Uma mão. Isso aqui que eu gosto. É disso que eu tô falando, caramba. Grassword. Eu sempre gostei de arma pesada nesse jogo, mas também gosto de usar o arco e magia. Ou seja, eu uso tudo. Nesse jogo também tem muitos livros. Cada um com um trechinho de história interessante, né? Um lore gigantesco. Afinal de contas, esse é um The Elder Scroll. E The Elder Scroll tem história pra um caçamba. Então... Tudo bem. Vamos ignorando. Eu tô explicando muito, cara. Luca, para de explicar isso em Skyrim. Todo mundo já conhece o Skyrim, Luca? Só brinca no pickpocket aí, mano. Vamos abrir, vamos abrir. Abrir! Ah, moleque. Deixa eu pegar aqui algumas coisas maravilhosas. Tipo um livro. E dinheiro. E poção. E mais dinheiro. E mais poção. Aqui ele já tem a roupa de mago. Mas eu não vou fazer magiquices nesse momento. Tem outro pickpocket aqui pra gente fazer. No começo é bem fácil, mas depois fica difícil. Opa! Desculpa! O cara tá tirando um cochilo ali. Acabei derrubando ele. Mesmo nessas gaiolas não tendo nada... Eu vou fazendo... Essa abertura. Porque a gente vai ganhando XP conforme a gente vai fazendo. De abertura. Tá? Um XP é uma habilidade só pra ficar abrindo gaiola. Ó o Luca explicando de novo. Eu não consigo. Não dá. O meu formato de gameplay é explicando o que eu tô fazendo. Desculpa! Tem que aprender a ser diferente de vez em quando. Aqui tem algumas prisões. Quebrei! Minha varetinha de aço. Quantas que eu tenho ainda? Lockpicks. Eu ainda tenho um monte. Se eu forço muito, eu acabo quebrando, né? Olha lá, ó. Lockpicking. Eu falei pickpocket, né? Errei. Lockpicking é o nome da skill. Bone meal. Desci mais um andar. Um lugar que tem uma galera torturada. Não muito bem nas pernas. Esse daqui tá com todo o vigor. Vai, esse aqui sim. Esse tá de boa. Galera conversando aí. Vamos de stealth. Ah, stealth o quê? O cara já me viu. Toma uma espadada gigante. Porque minha arma é pesada. Seu otário. To run and increase. Você é inimigo? Da onde veio você, cara? Nem sei da onde saiu esse maluco, mano. Vamos pegar flechas. Isso aí. Alguém tem mais flechas aqui pra mim. E desse cara eu vou roubar o arco e flecha também, né? É só o arco, né? A flecha eu já roubei. Pegando o arco agora. Isso daqui é combustível no chão. Posso tacar fogo nos caras se eu quiser. Mas vamos na espada mesmo. Opa, gastei toda a minha estamina. Como? Eu agachei. Eu não sei o que eu tô fazendo. Como que recupera a estamina? Deve ficar parado? Ei. Recupera a estamina, bonitão. Nossa, demora muito pra recuperar a estamina. Você é louco. O R guarda-arma? Eu não lembrava disso. Tomei o sujo de bloda. Eu vou tomar um banho. E agora eu equipei o arco. Posso usar ele também. Só trocar aqui no favoritos. Não é o melhor sistema de troca de equipamentos, mas tá tudo bem. Uma saída da caverna. Alguém me puxa. Tá, vou fazer pelo jeito difícil. Siga o curso da água. O curso da água. Eu falei, não quero virar não. Por este caminho. Venha. Olha lá. Olha as aranhas. Já me acertaram, mano. Deixa de ser, ô. Criatura repugnante. Tá, aranhas assassinadas com sucesso. Gastei até mais flechas que precisava. Vou pegar aqui o veneno delas e alguma das flechas. Encontrei aqui um pedaço de rato. Dedo do ninho da aranha. Bom, aqui ele avisa que tem um urso logo à frente. E a gente tem que andar na moita. Tá, a gente anda na moita, cara. Aí a gente pressiona contra o personagem vandando agachado. E assim ninguém acorda. Certo? Olha lá. Ele viu a gente? Ele é meio cego. Tá tudo bem. O urso voltou a dormir. Porque eu tava querendo ir pelo caminho mais difícil. Queria ir pela frente dele. Pronto. Eu perdi a HP porque eu tropecei em umas pedras aqui. Isso acontece. Você trompica em umas coisas e de repente você leva dano. A saída está logo à frente, moleque. Vamos sair desse lugar. Vamos para Skyrim. Que é o nome do continente onde se passa o jogo. E aqui estamos. Olá, mundo aberto. Acabei de chegar, mundo aberto. Olha o dragão indo embora. É, dragão. Dragão, segura a minha flecha do amor. Certeza que acertou. É nosso amigo e de repente sai correndo. Olha a borboleta, borboleta, borboleta. Peguei a borboleta. Sou um bandido de borboletas. Elas são úteis para fazer poções, né? Esse cara pensa que ele ia embora, mas ele não vai embora, não. Ele fica com a gente ainda até chegar na primeira cidade, né? Apareceu uma missão para mim. Se junte à rebelião dos Stormcloaks. Ah, não. Obrigado, viu? Estou de boa. Olha a placa. Olha a placa. Ah, Belgen acabou de explodir. Aí tem Falkrat e Riverwood, que é para onde a gente está indo. Estava pensando aqui agora, se eu não tivesse jogado Skyrim, eu teria perdido toda a geração do Playstation 3 e Xbox 360. Teria perdido todinha. Não teria jogado um título sequer, que seja mundo aberto. Por isso que eu tenho, assim, uma certa noção de jogos no geral. Porque se eu não tivesse jogado, pelo menos Skyrim, eu estaria totalmente perdido nesse gênero de jogo, velho. Aqui eu escolhi uma pedra, né? Eu posso ser bandido. Eu posso ser mago. Eu posso ser guerreiro. De começo eu gosto de ser guerreiro. Depois a gente vai alterando as Signs. Cada Sign traz uma vantagem diferente. Alguns status são alterados, né? Você tem algumas chances de acontecer certas coisas. Enfim, tudo relacionado aos múltiplos sistemas que tem no jogo. Lucan explicando Skyrim de novo. Para com isso! Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá! Pegando aqui as florzinhas da montanha. Olha a montanha, olha que montanha bonita. Opa! Olha o lobo! Na cara do lobinho! Ih, já morreu. Levou uma só na cara. Lobinhos malvadinhos, hein? Vamos roubar a pele deles. Olha que rio bonito. A vontade de dar um tibum é muito grande. Riverwood Discovered. Olha que cena bonita. Isso aqui é muito bonito. E a missão está mandando falar com a mulher aqui. Então vamos lá. Talk to the jar of waterrun. Tá, a missão é ir até o rei da cidade grande mais próxima. Porque isso aqui é só um village. Aí, guri! Filho da mãe! Vocês podem correr aí, o cachorro, beleza? Au, au. A tarde está chegando. Aí eu posso explorar o vilarejo e ir direto para o meu desafio. Ou explorar algumas coisas mais em volta e fazer milhares de coisas diferentes. E aí, mulher de areia? Suave? Cala a boca! Opa, uma casa trancada. Talvez não seja uma boa destrancar a casa, ok? Não quero ser um bandidão. Não por enquanto. Mas eu estou roubando a colheita alheia. Venha, repolho! Venha tudo! Olha a vaca! Não é uma capivaca, mas está valendo. E aí, minha filha? Beleza? Olha, uma casa que estava aberta. Eu vou entrar, hein? Parece que eu posso pegar todos os itens que estão aqui. sem dar como roubo. Quando ele dá como roubo, ele avisa, se eu não me engano. Aí dá para a gente usar o cooking pot para fazer algumas comidas. Mas não quero fazer nada agora. Bem que eu posso pegar esse aipo de Miko Hatsumi, esse pão e esse chicken egg. Posso pegar também essa fatia que parece que é de peixe. E posso tentar cozinhar alguma coisa. Não tem purê de batatas? Não tem purê de batatas? Tem sopa de batata. Sopa de batatas! É, está valendo. Não tem muitos alimentos legais para se fazer agora. A melhor coisa que tem é a sopa de repolho. Deve ser terrível. Pegar o scroll é roubo. Pegar o ouro, não. Então... Obrigado. Pegar gold, moedinha por moedinha, é a coisa mais bizarra que dá para fazer nesse jogo. A cama dá para ver que é muito da humildade. Você tem palha e pele de algum animal? Excelente. Terra média, Luca. O que você esperava, né? Mate a galinha. Faça isso. E o mundo acaba. Hoje está de noite, acho que eu vou aceitar dormir na cama de vocês mesmo. A gente pode escolher até que horário que a gente vai dormir. Dorme aí umas... 8 horas, meu patrão. Deus ajuda a quem cedo madruga. Vamos procurar uma quest secundária por aqui, vai. O ruim é que para entrar nas casas tem loading. Isso eu acho um pouquinho, né? Mas sem graça. E tem o pessoal brigando aí, mano. Eu só escuto as vozes. Cadê esse povo? Estão dentro do baú? Estão invisíveis? Ah, eles estão lá embaixo. Fazer pickpocket aqui no baú. Opa, tudo bem? Eu estou no seu quarto aqui só olhando, viu? Tudo bem? Boa tarde. Ele é um vendedor. Tem que encontrar uma garra de dragão para ele. Vamos ver o que o vendedor estará a vender. Nada de útil. Uma coroa com um pouco de encantamento. É bom para quem é mago. Poções de vários tipos. Comitêias. E livros. Os livros, se eu não me engano, são os que me ensinam magia. Alguns deles, né? Tem, por exemplo, uma magia de ilusão que me ensina a encontrar o caminho das minhas missões. Comprei. Tem também uma magia curativa aqui. Eu não tenho o gold o suficiente. Eu olhei o gold do cara e pensei que era o meu gold. Calma. O vendedor tem o gold dele, eu tenho o meu gold. E eu só tenho seis. Eu pensei que estava gastando o dinheiro dele. Está tudo bem. Se for, todo o meu dinheiro. Ah, tinha uma magia. Aguarda aqui já. O spell Tom Sparks. Aprendi uma magia e... Aprendi duas magias. Aí eu pressiono o tab. Vou em Magic. E marco minhas magias como favoritas. Eu já vinha com Flames de fábrica. Olha que legal. Não sabia disso. E também com Helen de fábrica. Caramba, você já chega já no mundo dos poderes, rapaz. Vamos embora deste shopping. Eu quero mais quest. Estamos no boteco. Boteco e instalagem, né? Pegando mais uma quest. Avento Zarentino. Outra missão. Missão para encontrar o colégio de Winterhoud. O colégio é fogo, né? Falei já. Colégio. O colégio de magia, né? Em outras palavras. Já me deu um monte de missão, né? O cara sozinho me lotou das coisas para fazer. Mas tem muita coisa que não dá para fazer agora. Alguém está me vendo? Deixa eu fechar a porta. Dá licença. Ninguém está me vendo. Opa, alguém abriu a porta. Olha uma boneca. Não vou roubar não. Você estava olhando, viu? Você estava olhando, moça. Só olhando, só olhando. E aí, ferreiro? Falou para mim fazer uma adaga para ele. Bora fazer uma adaga. Primeira missão que eu fiz. Fiz uma adaga para você, tio. Agora tem que temperar a arma. Deixar ela mais afiada, né? Eu acho que não é aqui. É na bigorna. Ou na grindstone. Deixa eu ver. Isso mesmo. Iron dagger. Ou trabalho realizado com sucesso. Quer que eu faça um couro? Leader. Yes. Toma teu couro aí, meu amigo. Hide helmet. É o que eu preciso fazer agora. O elmo eu não lembro de faz, não. Workbench? Não posso fazer o elmo que ele pediu aqui, não. Então eu faço na forja mesmo? Ok, né? Só que não é leader. É hide. É o elmo de pele. Tá aqui o teu elmo, maluco. Fogado, hein? Cadê meu prêmio? Coloca o head helmet. Dark bed. É isso? É pra melhorar aqui. Entendi. Aqui é improvement. Então tem o improvement da arma e da armadura. Bring a tempered hide for elmo. Terminei mais uma missão. Eu acho que acabei ganhando os itens pra mim, né? Que não é grande coisa. Olha só o que eu encontrei aqui pra comprar. Iron helmet. O clássico. Elmo de Dragonborn. Mas não posso comprar. O cara fala... Tenha um bom dia. E aí começa a chover. Ô, boca amaldiçoada. Vamos lá. Vamos pra ação, né? Tô muito roleplay ultimamente. Todo jogo que eu pego eu quero explorar todos os cantos. Lucan, vai pra treta, meu amigo. Aqui, ó. Aqui tem uma treta. Mas tem outra treta aqui mais próxima. Lá no meio da montanha. O legal desse game é jogar com todas as classes. Eu, pelo menos, gosto de aproveitar todas as possibilidades. E ele permite isso na boa, né? Não é muito proibitivo. Só dá mais trabalho. E lógico, não dá pra você ficar monstro, né? Melhor em tudo. Mesmo assim, você pode fazer uma build boa de defesa, por exemplo. E de, sei lá, de poção. Aonde você vai ajustando os seus objetivos conforme sua necessidade. Independente da classe que você tá utilizando. Ô, lobo. Oi, lobo. Tudo bem com você? Tô subindo as paradas aqui, mano. Missão tá logo adiante aqui. Contei uma Stronghold aqui. Não sei se era aqui que eu tinha que estar, viu? Tô sentindo que eu tô indo pro lugar errado. É, mais ou menos. Mais ou menos. É gente boa ou é gente ruim que tá aqui, hein? Ih, caramba. É gente ruim. Tá tudo bem, gente. Não vou brigar com vocês não, tá bom? Imagina que eu não vou brigar com vocês. Imagina. Vamos lá. Estou escondido. Já não estou mais. Não sou ninguém. Eu não sou nada. Você nem me viu, cara. Pronto. Estou escondido de novo. Não é fácil ser Stalker aqui. Ah, dane-se, velho. Flecha na tua cara. Toma, seu otário. Pode vir. Errei. Pode vir não. Deixa eu pegar uma outra arma. Eu vou levar na cara, né? Não vai dar pra fazer nada. Só pra levar na cara. Ih! Passou seco! Boa! Mas tem um bandido muito fraquinho, rapaz. Quase um bárbaro. Qualquer coisa tribal aí. Se tu é ruim de mira, hein, seu arqueiro José. E aí vai continuar o arque flash ou vai vir porrada, meu amigo? Errou. Ah, não adianta defender com a espada. Agora você acerta, né? Seu otário. Ametizos neles! Olha só, o cara tinha um Holy Nut Treat. Escutei alguém empunhando uma espada. Sinto isso como ameaça. Eu preciso resolver essa ameaça. Batata! Opa, pera aí que eu tô pegando tomate. Olha só quem é que vai me dar o meu elmo. Olha só se não é você, camarada. Um shield. Um lockpick. Isso aqui. Mas esse elmo já é mais fraco do que o Imperial. Não ligo! Eu quero ficar bonito na foto. Iron Robot. Aí, caramba. Agora, me respeita nessa jossa. Olha o ametizos, ó. Tá quase um Spiral. Vamos lá, bonitão. Jogar em terceira pessoa é meio caótico. Às vezes é legal, às vezes não. Olha o baúzão. Grande prêmio. Gold e lockpick. É engraçado como jogando em primeira pessoa, a jogabilidade parece lisa. E jogando em terceira, a jogabilidade fica bêbada, velho. Só de ver o boneco, a gente... Fica meio... Né? Meio descuidado. Olha os minérios. É, eu lembro dos minérios. Se eu tivesse uma picareta, eu poderia picaretar essas pedras. Então, mas minha missão tá pra lá. Vou ter que contornar as montanhas aqui de uma forma não muito confortável. Digamos que no Skyrim nem sempre o caminho errado dá pro lugar certo. Eu sei que eu falei, é uma doideira, mas... Eu quero dizer com isso que você geralmente não tem muitos caminhos alternativos pra chegar num lugar. Vamos ver se a gente consegue escalar isso aqui. Olha, tô conseguindo, viu? Não é muito recomendado e nem saudável. Mas eu tô conseguindo. Ah, moleque. Vamos que vamos. Vamos que você consegue. Vai lá, CJ. Aí, aí, ó. Cheguei. É aqui com o cavalo que dá pra fazer os bagulho da hora mesmo de subir montanha, né? Encontrei aqui. Brack Falls. Agora tem que encontrar a entrada oficial disso, já que eu tô indo pelo caminho errado. Opa. Alguém me ouviu. Passou um ponto vermelho no mapa, mas seja o que for, não me viu. Eu acho que eles estão lá em cima. Ó, o ponto vermelho mostra que tem alguém ali. E eu ganhei pontuação de Snake. Passei de nível com isso também. Para de fazer barulho, jogo. Ó, me acharam. Opa, tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui não. Corre, maluco. Só tô esperando. Vamos começar com a magia dessa vez, né? Ó, o fogo e... Ó, o raio. Aí ele fica pegando fogo enquanto eu levo na cara. Ai, meu Deus. Ó, o tamanho do meu espadão, hein? Me respeita, rapaz. Então, mas para de bater pelas costas, não. Aí é covardia, caramba. Mas me bate. O quê? Me bateu com força e me matou. Mas eu tava com pouco HP assim? Mas o quê? Caramba, eu não tava com HP cheio? Eu tô vendo a barra certa de HP. Eu acho que eu nem sei onde fica mais o HP do personagem. O que aconteceu, velho? Onde é que aparece o HP, mano? Não é a barra vermelha? Eu devo ter visto alguma cachaça mesmo. Devo ter prestado atenção em alguma coisa. Lucan fazendo lucanices. Não, eu quero vingança. Eu quero vingança. Vai lá, Metizo. Só pra falar que não caiu na água em nenhum momento. Passa nessa água fria aí. Meu personagem passou de nível, né? Deixa eu aproveitar pra... Adicionar os pontos. Não, não passei de nível, porque eu morri. E aí resetou. Ah, não. Eu vou ter que matar os bandidos de novo. Acertei o cara. O cara nem sabe o que acertou ele, hein? Mas eu vou ficar com a flecha na mira aqui. Olá, bom dia. Tudo bem? Morreu. E você, seu otário? Nossa, eu tô acertando só headshot. E o cara não morre. Aê. Nossa, ó, a terceira flecha na cabeça do maluco. Mano. Corpo do maluco. Ah, não. Ele caiu aqui. Ah, mas eu não vou buscar os drops dele, não. Deixa pra lá. Vamos botar a magia pra pegar fogo. Fogo. E aí, bandidão. Tu curte a eletricidade ou fogo? Acho que você curte os dois, porque não deu pra você. Estamos aqui de novo, meus nobres amigos. Dessa vez eu dou um save aqui. Me acharam já. Pode vir. Eu tenho uma magia que acaba contigo. Boa. Opa, rapaz. Calma aí. Espera um pouco. Olha só. Martelão de aço. Como tá meu HP, hein? Deixa eu colocar a magia de cura aqui só pra ver. Conta meu HP, mano. Ele não aparece. Talvez ele esteja cheio, né? Por isso. Você me matou. Dá outra vez, ô, seu inútil. Ah lá. Uma martelada mata o maluco. Como você me matou? Ah, é porque ele tinha cenoura no inventário. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido agora. O seu pedaço de resto de alguma coisa que nem sobrou pra coisa alguma. Arqueiro à vista. Toma, rapaz. Vai dar uma arcada, né? Uma flechada na minha cara. Tá queima-roupa. Que desrespeito, viu? Por que eu peguei o arco dele? Não sei. Talvez seja inveja. Tem mais algum otário aí? Ó, minha vida tá no meio. É a barra do meio. Eu não sei como o HP sumiu de uma vez. Parece que eu levei um fatal. Tinha um golpe fatal. Eu defendi em momentos inapropriados e o cara só foi lá e passou a lambida. Vamos entrar aqui. Dá licença. Mais uma ruína. Tipo assim, é a primeira que a gente faz. Mas as ruínas do jogo são tão parecidas, velho. Que tipo, a minha sensação foi. Mais uma ruína. E isso é triste. Isso trouxe um sentimento que não é legal de ter. E aí? Boa tarde. Errou. E ainda passei de nível, maluco. Cadê? Deixa o marker aí. Não tinha não? Morreu? Ah, não. Tá ali. Venha me atacar. Errou. Tô aqui, ó. Tô aqui. Tô aqui. Facilona. Eu tô aqui, sua flecha. Meu objetivo é fazer acabar a munição dela. Eu acho que isso nem é possível, né? Mostrar como que se faz pra acertar o adversário. É assim, fia, ó. Errei. Errei. Toma. Ih, levei. Tá empatado, meu Deus do céu. Uau. Errei de novo. Errou. Acertei, caramba. Só mais uma. Aê. Três a um. Vitória do Ametizus. Dá esse baú aqui. Tá trancado, é? Não tem problema não. Dá um jeito. Aê. Nada de muito útil. Aqui é a parte que tem as teias. Vou afetar os aracnírios aqui avançados. Tem umas urnas sacras e antigas com alguns itens escondidos. Caverna cada vez mais obscura. Tem alguém ali. Nem sei quem era. Um bandido. Bandido fora da lei. Ele tá chegando com raiva. Eu também tenho o poder da raiva do meu lado. Otário. Não sabe nem bater, mas é um Zé Biscoitão. E aí? Errei. Não, acertei, na verdade. Defendi aqui. Isso, seu otário. Toma. Morreu. Aqui, se eu não me engano, tinha armadilhas. Algumas dessas pedras aqui apertavam... Ah, tá. A gente tem um puzzle aqui pra fazer. Antes de puxar essa alavanca aqui, tem que fazer o puzzle que tá ali em cima. Então é cobra, golfinho no final e cobra. Cobra, cobra, golfinho. Isso muda, viu? Não é sempre a mesma coisa, não. Isso é bem legal. Cobra. Cobra. E... Free Willy. Pronto. Dá licença que eu tô abrindo a parada aí. Deixa eu pegar os itens aqui em cima, né? Deve ter alguma coisa pra cá. Nada demais, viu? Tem até tinha, mas nada demais. Olha só, informações sobre ladruagem. Obrigado pelo texto. Olha, uma pedra pra fazer encantamentos depois. Um cristal, né? Opa! Que rato gigante, maluco! Segura essas capivárias aí, esses preadois. Seu calango! Vem mais um! Calango, nada a ver, né? Calango é lagartixa. Lagartão. É que tem a galera que fala que comia preá e tem a galera que fala que comia calango, né? Aí eu não sei. Não sei qual das iguarias dá mais XP, HP, mana, essas coisas. Um scroll. Trapples. O personagem pega até trapo, bicho. Aqui tem muita teia, tem que cortar essa teia. Eu corto ela na marreta. Não faz nenhum sentido, mas funciona. E olha só. O que tem ali? Que bonitinho. Ou uma grande aranha. Espero que ela goste de magia. Especialmente de fogo. Ela tá atacando alguém? Não sei. Taca fogo nela. Pera aí. Eu tô aqui, sua otária. Presinha aí, você não pode fazer nada, né? Vamos pro martelão. Ou pra o arco, né? Vamos pro arco. Meu Deus! Aranda é uma investida aqui. Minha vida tá baixa. Pera aí que eu entendi. Pera aí que eu entendi que a minha vida tá baixa. Tomar uma poção. Tomar uma poção. Tomar uma poção. Tomar uma poção. Três poções. Para um HP. Essa covardia tá bonita. Ela tenta me acertar, mas ela não consegue. Eu tento acertar ela também e não consigo. Ela conseguiu me acertar. Mas estão conseguindo. Aqui atrás das roots. Tá tudo tranquilo. Tem um cara chorando aí que tá aprisionado, né? Mas deixa ele morrer. E... O último ataque na aranha. Faleceu. Aê! Caramba! Pegando aqui uns frascos de veneno. Ovos de aranha. Olha o carinha preso. Que bonitinho. E aí, mano? Cadê a garra de ouro? Você tá olhando pro lado errado, protagonista. Me dá primeiro a garra, senão eu não te solto. Eu vou cortar a teia pra você. Você vai ver. Ó, tô cortando a teia pra você. Eu já vou matar ele porque eu sei que ele foge. Ele tá com o item que eu quero e ele quer dar uma despertão. E aí, vai fugir? Ou vai me dar o item? Você tá quase morrendo, cara. E aí, vai me dar o item ou não vai? É que eu já sei o que acontece aqui, né? Ele dá uma de louco. Ah, você vai me bater? Pronto. Ele dá uma de louco. Ele fala assim, ah, me salva que eu te dou a garra de ouro. Aí o que ele faz? Ele vai embora. Sai correndo com a garra de ouro. Ele não me devolve a garra. Pelo que eu me lembro é isso. Se eu me enganei, acabei de matar uma pessoa inocente. Ametizos é malvado mesmo. Ametizos não tá nem aí pra nada. Olha só, o anel! Itens maravilhosos encontrados aqui, né? Mas peguei a garra de ouro, que era o que importava. E é isso aí, né? Vou encerrando o vídeo porque já deu duas horas de gameplay aqui. Foi um pouquinho de Skyrim. Apenas, né? Uma pequena amostra grátis. E muito obrigado, Brian, pelo presente, cara. Desculpa o atraso. Eu sei que tem vários outros atrasos pra resolver. A gente vai resolvendo, né? E agora tem que enfrentar uma criatura que não é deste mundo. Causando altas confusões. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui. Um forte abraço. E... Foi! Valeu, galera!